Salve galera, meu nome é Caio e hoje tem Caio Laude galera E hoje na Caio Laude começa a cobertura total da nova marca de essência Onyx galera E como você pode ver no vídeo, estamos trazendo o sabor da None galera E reparando também na embalagem da marca, ela foi toda trabalhada no X do nome Onyx Lembrando também que ela tem mais 3 sabores galera E esses sabores você vai conferir mais pra frente na Caio Laude nessas duas próximas semanas Beleza? Logo mais a gente volta depois da vinheta Estamos de volta galera e agora vamos finalmente conferir o Houtpack dessa nova marca Que está sendo muito elogiada aí na internet e em todos os lugares que eu estou vendo A galera está comentando super bem, então fica agora com o Houtpack Voltamos, depois de tudo essas intros Depois de Houtpack Boa noite João! Boa noite Caio! Boa noite pessoal do vídeo! Preparado aí para mais um vídeo? Preparado para mais uma série de vídeos, não é mesmo? Uma série de vídeos, uma coletânea de vídeos Coletânea? Coletânea! Cobertura! Cobertura, é! Nossa! Então vamos lá galera, vamos dar a primeira puxada aqui Já rotacionar aqui, já rotacionei o carvão uma vez E tá o que? 5, 6 minutos? Eu acho que é isso só né? Vamos lá! Tô usando a pinteira higiênica aqui galera Que eu não achei a outra E tá o que? Então galera, como você viu no vídeo aí, o narguilha está fumegando E vamos falar um pouco do tabaco da essência da Onyx, galera Bom, tabaco com corte médio e com a coloração clara sem presença de galhos Me remete muito ao cheiro do Danone, galera Ele também no ambiente tem um pouco de presença Eu não achei que é uma presença tão intensa Você achou, João, uma presença tão intensa no ambiente? É uma presença boa, né? Porque às vezes a essência vem com um cheiro muito forte Pode incomodar um pouco quem não está fumando no ambiente Às vezes quem está até fumando no ambiente Eu não achei que ela tem aquela presença enorme no cheiro Mas você abrindo a caixinha, sentindo, remete bastante ao Danone Nossa, agora eu senti o gostão do Danone mesmo Bom, porque eu estou comentando isso, galera Quando eu dei as pneus puxadas, ela tem sim um pouco do mentolado Eu pelo menos senti isso Mas ela traz sim aquele gosto do Danone de morango E por ele ter esse mentolado, lembra muito um picolé Eu sinto que lembra bastante um picolé Vou dar uma puxada aqui e fica agora com o João Então agora vocês estão com o João E a minha opinião sobre a essência É que ela realmente, eu concordo com o Caio Ela tem um mentoladinho O sabor remete sim ao Danone de morango E eu gostaria de parabenizar a Onyx Porque eles colocaram um mentolado que não é invasivo no tabaco Diferente de alguns sabores de outras marcas que estão lançando Que estão colocando um mentolado que invade Que faz perder o sabor Faz perder o sentido da proposta da essência Então parabéns para a Onyx aí Por colocar o mentolado na medida certa Para agradar os brasileiros, né? Porque verãozão está estralando, né? E é isso aí Foi! Vamos falar um pouco agora do setup que a gente está utilizando Estou usando aqui o tapetinho da Chicha Palace Estou usando um vaso Aladim Estou usando um narguilho da Zeus Single Estou usando também um pratinho da Anups Estou usando um roche da Amazon Juntamente aqui com o alumínio da Predator E três peças de carvão MS E a pinteirinha também da Zeus, galera E um conduite aqui da Brazuca Lembrando, tudo que eu estou utilizando aqui Você consegue lá na MP Tabacaria E eu vou estar deixando tudo na descrição aqui do vídeo Para você estar entrando em contato com o Pedrinho, galera Vou estar passando agora para o Jão Estar degustando essa essência maravilhosa, galera E lembrando, galera Que quem patrocinou essa essência dessa vez foi o João Ele já fumou antes Então ele está trazendo uma opinião aí Até mais relevante que a minha Com mais experiência E vamos ver o que ele vai falar, né? Ele já deixou a opinião dele, né? Mas a gente já está fumando aqui tem uma meia hora E o que você está achando da essência ainda, João? Como você bem disse, eu já fumei ela antes E assim como antes, agora Ela vem mantendo um volume de fumaça muito bom E um sabor muito presente Um sabor preciso Desde que a gente está fumando Você tem gosto assim do Danone Fica na língua Eu sinto o gosto do Danone na língua Isso, isso mesmo Na língua Tem que sentir, né? A língua é onde está o paladar É, assim, fica um pouco suspeito Que nem você Eu estou sentindo no nariz Que burrinho Então, deixando claro aí no vídeo Para quem está assistindo A essência é doce Com um toque refrescante Se você está com algum receio De estar comprando a essência Porque achar que vai ser muito doce Por ser de Danone Pode ficar tranquilo Ela tem um gostinho ali Um pouco mentolado Vale a pena estar experimentando sim A Onix deixou Deixou para todo mundo aí Um sabor para fumar no verão Para aproveitar Ficou top Você vai levar para a praia também, Caio? Essa eu vou levar para a praia, galera Acho que essas da Onix aqui Nossa, está Sendo uma grande surpresa aí No mercado brasileiro A gente fechar o ano com chave de ouro Continue acompanhando na Caio Laude Que logo logo Sai mais três vídeos, tá, galera? Das outras essências da marca Coitado de mim E vamos deixar um comentário aí no vídeo Se você já fumou O que você achou da essência Lembre-se também De compartilhar com os amigos Se inscrever no canal E deixar aquele like, galera Muito obrigado, João Opa, é nóis E até a próxima E até a próxima